Música Todos estão comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando eu não slage Todos estão comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando eu não slage Bate forte meu coração, vivo entre o sim e o não Bate logo a depressão, eu detesto a solidão Mesmo com todo o cifrão, não sinto satisfação Vivo entre o bem e o mal, eu não sou perfeito não Aprendi a resolver problemas, sempre Fazem diferença até as coisas pequenas Vimos da mamã pra ter a nossa vivenda Todo mundo muda, mas ninguém nos mudou Para invejar, eu tô cego, surdo e mudou Próximo de ti, sinto o cheiro do amor Flex, fin, isso sim é fitness Não tenho tempo livre, sempre atrás do business Sucesso a finas camas, tipo aniversário bate-pão Ajudo quem precisa, por isso é que eu tenho grana Vou-lhe pescar, com mão não há A Angulana diz, quero ter o teu clone Ucraniana diz, quero ter o teu clone Olho para mim, espero quem adeira ser um clone Eu sou muito meu fã Portuguesa diz, quero ter o teu clone Portuguesa diz, quero ter o teu clone Olho para mim, espero quem adeira ser um clone Quem adeira ser um clone Todos estão comigo, tenho saúde, tenho dinheiro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás E aí, e aí, e aí Todos estão comigo, tenho saúde, tenho dinheiro E aí, e aí, e aí Pela vista ao mar, não vale nada quando não estás E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E o nosso love é muito foda em mim Eu sou um simples cidadão, o que é que tu vês em mim? Eu sei que existem outros monstros que andam atrás de ti Mas só que a nossa cena cuia, aí nunca vai ter fim Minha baby, eu e tudo é easy Tipo ganha Kimi Vida dura, mas só que ao teu lado é tudo easy Sempre fui sincero, então baby, quem eu filme? Contigo do meu lado, a minha vida é tipo um filme Derrumasse Vida deu-me qualquer, mas aproveitei as chances Pra te ver feliz, eu faço o que tiver alcance Baby, eu amo o nosso lance E tu como tipo um lanche Acordo a cantar o lar Casa própria, nós os dois dentro de um lar Se pedisse o mundo, vou tentar te dar Na pobreza ou na riqueza, eu vou ficar Eu vou ficar Adeus, o dólar e o guiana tão no track DJ ou miss, bro, you know I got your back Sound, trap, style, movimento, show respect Viver a tag life, é meu som, não vou too back Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando nós das Deus tá comigo, tenho saúde, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando nós das Yeah, yeah, yeah Deus tá comigo, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando nós das Deus tá comigo, tenho dinheiro Pela vista ao mar, não vale nada quando nós das